Música Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta quarta-feira dia 14 de agosto de 2019. Minha gente, altíssima velocidade, eu digo aqui diariamente, implacável o tempo, esse relâmpago, esse cometa, e nós temos que aproveitar o máximo essa vida maravilhosa. Algumas coisas que a gente não gostaria que acontecessem, acontecem, mas vamos pulando os cavaletes, vencendo obstáculos. A vida é bela, vale a pena. Vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol, dizendo que nós temos aqui na Arena, 21 horas e 30 minutos, o Grêmio enfrentando o Atlético Paranaense pelas semifinais da Copa do Brasil. É o chamado jogo dido. Então, um jogo importante, que o Grêmio tem que fazer a edição de casa, com bom efeito em termos de gols, traduzir finalizações em gols, para chegar lá na fase seguinte, na próxima etapa, com o Atlético Paranaense lá em Curitiba, evidentemente, com uma vantagem da vitória aqui na Arena hoje. Porque, se não, minha gente, a fumaceira lá é incrível, a equipe é competente do Atlético Paranaense, então não é fácil. O Grêmio tem que fazer essa situação, resolver aqui hoje, com a presença maciça do torcedor grêmista. Está tudo muito bem abutuado, como se diz, o elenco grêmista, comissão técnica, direção do clube, e agora faz a parte da torcida, tem que fazer, então, essa situação de empurrar a equipe e traduzir isso numa vitória contra os paranaenses. É a única coisa que tem que acontecer. Uma vitória do Grêmio, isso é imprescindível, não tem outro caminho, outra saída. Delegado Fernando Soares. Hoje é o jogo do ano, né? É o jogo mais importante que o Grêmio, com certeza, até o momento, vai jogar. E o Renato vem há algum tempo já com alguns problemas, mas acredito que a motivação vai superar todas essas dificuldades do Grêmio. Quem sabe até esses que não estão acertando aí consigam acertar. Realmente, para existir Grenal, nós temos que passar. Que o Internacional já fez ao menos 50% da parte dele, né? E tem uma grande expectativa hoje aí. O André joga, né? Esperamos que o André continue marcando gol, né, Silvas? Porque no último jogo importante ali da Libertadores... Depois já não fez, né? Hoje é entre ele e Tardelli, né? É a expectativa. O Tardelli está na reserva, né? É. Então, vamos esperar aí. Tomara que dê tudo certo aí para o Grêmio hoje. É importante até para o próprio Rio Grande do Sul, né? Para o esporte do Rio Grande do Sul, para o turismo do Rio Grande do Sul, é que tivéssemos aí, quem sabe daqui a algumas semanas, uma final aí de Grenal para decidir a Copa do Brasil. Perfeito. Percival Pugino? Eu estou torcendo por isso. Estou torcendo por um Grenal, porque eu acho que será uma sentença definitiva da qualidade do futebol. Que beleza. Hoje a nossa bancada aqui está 3x1 para o Grêmio, né? Como normalmente acontece. Mas Percival Pugino tem... Foi pontual, foi pontual, foi pontual. Mas a forma como o Colorado coloca tão contundente que até eu fico comigo. Margarete Dalló. É, a expectativa de público é grande, são 45 mil torcedores. E sempre o que se pede é que seja um jogo bonito, com fair play, respeitoso, a torcida respeitosa. É isso que se quer. Muito bem. Então tá. Então de futebol é isso aí. Vamos para a expectativa, né? 21 horas e 30 minutos. Tem o jogo direto, né? Pela nossa televisão aqui, mais aqueles que assinam. Enfim, é uma partida impertível. Mais aquele grande público, né? A grande massa tricolor. Claro que teremos lá torcedores do Atlético, que sempre tem as caravanas que vêm, né? Assim como quando o Grêmio vai, vai ter a presença dos atleticanos aí também, na Arena do Grêmio. Mas a grande massa, evidentemente, que é a má rota, né? Em termos de presença, é a torcida do Imortal Tricolor. Vamos ver aí se ela faz a presença do 12º atleta na Arena do Grêmio Porto Alegrense. Muito bem. Vamos adiante. Então, dizendo que hoje, lá no Hotel Plaza São Rafael, mais uma edição do Chás das Quartas-Feiras, bombando. Muita gente, a ocasião, o tempo lindo, maravilhoso, o frio, né? É todo o apelo para um chás das quartas-feiras, com aqueles doces, salgados, tortas, achocolatados, só com chás, né? Chás das quartas-feiras no Plaza tradicional. Então, muita gente, a sociedade, acorrendo para lá, senhoras, cavaleiros, jovens, todos, confraternizando ali e experimentando as delícias gastronômicas ali do Hotel Plaza São Rafael. Vamos adiante ainda, dizendo que nós temos que falar aqui do CIN de Lojas Porto Alegre, que é referência nacional de gestão e organização. E por isso que eu digo que o CIN de Lojas Porto Alegre trabalha para representar, fortalecer e transformar o comércio. Ajudamos cerca de 18 mil lojistas a vencer novos desafios dia após dia. Buscar o crescimento, a inovação e a transformação do varejo é o que nos inspira. Estamos sempre abertos para ideias que fortaleçam o setor. CIN de Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Empresa centenária. Ela é instituição de previdência complementar, aberta, estabelecida em valores éticos, como transparência e responsabilidade. Ela tem sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha, 65, Centro Histórico. Telefone 513228-1999 e o site aspecir.com. Bom, temos também que falar aqui de vidro ao boxe para o index. A qualidade do vidro está aqui, líder no segmento vidreiro desde 1971. Vidro ao boxe para o index, tudo em vidro para a construção civil. Tudo, absolutamente tudo. Temperados, laminados, duplos, termoacústicos, refletivos, fechamentos sacadas, divisórias de vidro temperado, um negócio fantástico, uma luminosidade sensacional. Quem nunca utilizou, por favor, divisórias de vidro temperado em ambientes, às vezes até menores. É uma luminosidade, um ambiente muito, muito bacana. Temos aí fechamento de sacadas, portas com molas hidrógicas, etc. e tal. Tudo isso é vidro ao boxe, blindex, telefone 3302-4343 e o site é vidrobox.com. Bom, Percival Pugina, temos aqui a Câmara de Deputados aprovando medida provisória da liberdade econômica. Eu acho que tem muita coisa que é engessada, travada, que dificulta muitas vezes a atividade profissional de muita gente, que quer ir ao mercado de trabalho e às vezes a burocracia impede esta liberdade, muitas vezes, de captar a mão de obra em qualquer segmento, evidentemente. Então, acho que é uma medida interessante, importante, que facilita a aquisição da mão de obra que está caótica no país. Se formos examinar a lista das economias bem-sucedidas, nós vamos ver que todas elas operam em um ambiente de muita liberdade. E a economia brasileira é uma economia engessada, como tu disseste, e isso vem assim desde a Constituição de 1988, ali é que se traçou para o Brasil o rumo do atraso. O Brasil quis criar um estado de bem-estar social por força de norma constitucional, e isso é de uma burrice atroz, porque não é assim que vai se desenvolver um país. O primeiro tem que desenvolver e depois criar um estado de bem-estar social. Foi o que aconteceu em países que fizeram as coisas de um modo certo e de acordo com o ritmo adequado. Aqui no Brasil se inverteu a carroça e deu no que se viu. Quando eu ouço falar em certas... Ah, não, nós estamos... Nenhum direito a menos. Essa é a grande exclamação. Nenhum direito a menos. Eu fico pensando nos milhões de desempregados. Que direito eles têm? E tomaram todos. Outro dia eu recebi uma carta, uma mensagem pela internet de uma leitora, e ela me dizendo que eu tinha muitos direitos quando eu estava trabalhando, até o dia em que me mandaram embora. Quando eu botei o pé na rua, os meus direitos foram para o saco. Então, certamente, os desempregados têm outra visão diferente dessa que é dominante, das corporações funcionais, etc. e tal. Do sindicato, do nosso sindicato. Não há um sindicato do desempregado, não há quem fale por eles. Desempregado não faz passeato, até nem sei porquê, porque era de fazer. Então, eu acho que o Brasil dá um passo no sentido de buscar liberdade para quem quer trabalhar, para poder trabalhar, para quem quer empreender, em condições que o Brasil precisa hoje, para poder absorver essa massa de desempregados que nós temos. E essa liberdade, Pugina, é uma questão de sobrevivência para muitas famílias. Não existe dúvida, porque... Especialmente por os pequenos empreendedores. Pequenos empreendedores. É uma nova oportunidade de abrir o seu próprio negócio, fazer os seus próprios investimentos, e quem sabe muitos deles até fazerem aqueles pequenos negócios envolvendo a própria família. Porque cada vez mais ficou apertada a situação. E o que resultou? É um Brasil hoje que está quebrado, um Brasil hoje sem condições de emprego. Não existe, em médio prazo, pela minha forma de ver, expectativa de empregar todos esses milhões de brasileiros que estão aí fora. Então, eu também vejo com bons olhos, e o Pugina falou muito bem a questão do desempregado, doutora Margarete. Enquanto tu está empregado, tu está lutando pelos chamados direitos, todas as garantias, não quer perder nenhum. E os sindicatos também acabaram agora perdendo a sua força, com todas essas alterações que nós tivemos também, em relação principalmente àquela obrigatoriedade de manter a filiação, que aquilo ali se tornava muito forte. Então, eu acho que eu comungo contigo essa questão que o Brasil vai avançar e muito com essa nova legislação. E se nós pararmos para pensar, a sociedade mudou muito. Hoje nós temos, por exemplo, alguém que trabalha em casa, em home office, até no seu quarto, com um notebook, e essa pessoa precisaria de um alvará para trabalhar. Um garoto que faz websites, por exemplo. Não estou nem falando de uma costureira que pode ter uma ajudante de mão de obra, um próprio sapateiro, essa profissão já está quase em extinção. Claro que, resguardada, sempre vem a maldita, mas os meus, os direitos dos trabalhadores, a CLT, gente, já está tudo consagrado na CLT. Os direitos vão ser preservados. O fato dele poder empreender, sem ter que ter um alvará, vai fazer com que ele perca menos tempo em filas, porque as filas nós sabemos. Eu estava ouvindo uma coisa que me chamou muito a atenção. No Brasil, chega a se levar um ano para se conseguir abrir uma empresa, porque é uma burocracia, é uma coisa absurda. Nos Estados Unidos, é uma semana. Na Coreia do Sul, são 20 dias. Olha a diferença do quão desburocratizada é a máquina para que se ponha uma empresa em outros lugares que se tem como exemplos de avanço. A Coreia do Sul, os Estados Unidos, trago aqui essas coisas. Na Alemanha, parece que é um mês. Aqui, chega a levar um ano. Sabe que no Brasil, com o passar dos anos, essa inversão de valores, tipo, lá na Crivalidade, houve toda essa inversão de valores que nós estamos vendo na realidade. E lá na Justiça do Trabalho, lá na Justiça do Trabalho também, eu me lembro que antes de fazer um concurso para a Delegada de Polícia, advoguei ali uns nove anos e meio, e eu atuava na área patronal. Lamentavelmente, a Justiça do Trabalho partiu para o lado de proteção, que o bandido sempre é o patrão. Quebrando, inclusive, muitas empresas, com boas chances de recuperação, acabavam quebrando em função de sentenças ou acordos que não tinham, que muitas vezes eram obrigadas a fazer, alguns advogados acabavam fazendo, e penhoravam tudo, penhoravam conta, penhoravam dinheiro que ia entrar, penhoravam e quebrou. Então, a Justiça do Trabalho, eu acho, também contribuiu muito. A Justiça do Trabalho, entre aspas, para essa inversão de valores. Ela perdeu o objetivo e acabou querendo tutelar todo mundo. Eu acho que prejudicou muito. Hoje, eu estava ouvindo na grande imprensa, no centro do país, essa questão do crescimento do Brasil. Onde é que a gente vai buscar crescimento? Porque se via, por exemplo, até os anos 80, 90, o agronegócio era pequeno e era muito subsidiado pelo Estado, pelo governo federal. Lembra? Tiravam os... Testemunha de criança aqui não vale. Com essa... Os anos 80... Mas o que se vê hoje, o agronegócio muito, muito autônomo, muito, muito desenvolvido, é o nosso carro-chefe. É o nosso carro-chefe. Continua sendo. Então, nós temos que buscar agora, em outras áreas, fazer o que se fez no agronegócio, porque é o que deu certo. Não, não, faz tempo já que se está... Nossa produção foi... Bom, o Brasil hoje é um celeiro importantíssimo para a alimentação mundial. Então, nós vamos ter que achar, não sei de que forma, mas nós vamos ter que achar, em outras áreas, esse desenvolvimento, porque o país precisa, são mais de 200 milhões de pessoas que querem ver o país em crescimento. Eu só me preocupo, assim, porque eu hoje... ontem e hoje eu vi um determinado jornalista falando, meu Deus do céu, eu estou desalentada, eu não sei se eu tenho 30 anos para dar para o país, para esperar que a coisa realmente melhore. O exemplo chinês, eu não penso muito no exemplo chinês, porque como é que começou esse boom? A China copia tudo, nós nem isso fizemos. O que aconteceu na China? Aquela loucura inicial, quando eles abriram a economia deles, se tornaram um país do capitalismo mais selvagem, vamos dizer assim, mas as famílias trabalhando, as famílias trabalhando e rendendo. De repente, em pouco tempo, 500 milhões de chineses entraram no mercado consumidor. Imagina! Que correspondeu exatamente ao período do governo Lula, e eles compravam tudo aqui no Brasil, compravam tudo. Foi um período de crescimento, empurrou a economia brasileira para frente. Crescimento não brasileiro, crescimento chinês. Sim, evidente. E começou daquele modo. Hoje não é da mesma forma, hoje estão em um outro patamar, em um outro padrão, mas onde você vai no mundo, você vê gente gastando dinheiro, é chinês. Exatamente. Chinês. Exatamente. E não é, e não compra um porcaria. E não compra um porcaria. Não, não. E uma coisa, mas a questão trabalhista que o delegado Fernando comentou, essa semana eu ouvi de uma pessoa me dizer assim, numa cidade do interior, o pai é dono de uma autoescola, um pai de família, dono de uma autoescola. E ele levou o garoto de 13 anos para a autoescola com ele e o garoto estava ali ajudando a limpar, são dois carrinhos, dois carros que ele dá aula de autoescola, Silvas. Aí o garoto estava ali lavando, veio o Ministério Público do Trabalho e autuou esse pai, proibiu e ainda ameaçou de tirar o pato de poder dele se ele mantivesse o filho para lavar o carro. Sabe? Então assim, meu Deus do céu, alguém em sã consciência, isso até, eu vejo até como um ensinamento. Claro. Botar o garoto, vai ajudar teu pai lá, afinal de contas, isso aqui é de onde vem o proveito familiar, é daqui que a gente se sustenta. Qual é o problema? Lamentavelmente, eles acabam preferindo que essa criança muitas vezes fique lá na esquina. Ele não estava matando aula, ele não estava em horário de escola. Ele não estava no horário de escola, ele já tinha ido à escola de manhã e estava ajudando o pai na tarde. Qual é o problema? Vamos adiante falando de sucos petri, que é a bebida de todas as estações. É um negócio fantástico, né? É 100% fruta, ele é sem adição de água, açúcar e sem conservantes. Esse é o sucos petri, sua sede pede saúde, pede sucos petri, a bebida de todas as estações. E hoje está espetacular, Silva. É verdade. 100% natural, uva laranja. Então, sua sede pede saúde, sucos petri, a bebida de todas as estações. Vamos adiante ainda, falando de barranco e barranquinho. Barranco, melhor churrasco, ponto de encontro da capital da Ux, subindo ou descendo a protase, um complexo maravilhoso, né? Barranco, barranquinho. Aí tudo de bom, né? Aliás, o barranquinho, gente, promoções de agosto. Sempre, né? Eu não sei, eu acho que o Chiquinho Tasco e o Alciforinho tem que fazer um tratamento mental. Porque olha aqui, promoção de terças a sextas em agosto, de terças a sextas, filé parmegiana, de R$ 90,00 por R$ 65,00. Os filés com massas, extremamente deliciosos, saborosos, como tudo, R$ 75,00 por R$ 55,00. E a pizza grande, de R$ 60,00 por R$ 45,00. A média de R$ 50,00 por R$ 40,00. Pelo amor de Deus, a gente já tirou 10% do garçom, tirou o estacionamento, é uma loucura. Loucuras de Chiquinho Tasca e Elcio Furini. Barranco, barranquinho, subindo ou descendo a protase, em ambientes climatizados, né? Tudo rampas para cadeirantes, né? Deficientes, tudo de bom. Estacionamento, manobrista, né? Tudo que pode ter uma grande casa de gastronomia, como é o barranco ou barranquinho. Vamos adiante falando de Pugina, que está aqui conosco, na nossa bancada, né? Grande figura, pertence à Academia Rio Grande do Sul e Letras, grande escritor, lançamento recente aí, campeão de bilheterias, né? Muita gente acorrendo, né? Lá no Varieta Bistrô, no Praia de Bela Shopping, né? Com o grande lançamento de Percival Pugina, como todos que acontecem quando ele faz lançamentos de suas obras. Formação e informação de qualidade sobre temas sociais, políticos e econômicos, você encontra em Conservadores e Liberais e o blog de Percival Pugina. Basta digitar www.pugina.org. Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdo com texto, imagem e vídeos para seu esclarecimento sobre questões da atualidade nacional. Milhares de brasileiros diariamente acessam o blog pugina.org. Muito bem. Sucos Petri, nós falamos, agora nós vamos falar de Auxiliadora Presial. Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. A Auxiliadora Presial, que é uma empresa PHD em administração de imóveis, né? Na compra e venda, na administração de condomínios e na carteira de aluguéis, é singular também. É uma das mais qualificadas do país. E uma das maiores, porque o que tem de aluguéis na carteira, de aluguéis da Auxiliadora Presial é fantástico. Por quê? A garantia que dá para os proprietários dos imóveis e também para os inquilinos. Sensacional. E por isso que se diz, Auxiliadora Presial, simplificar a sua vida e dar o nosso melhor objetivo. Telefones aqui em Porto Alegre é o 3216-900. Lá em São Paulo, grande sede, grande frente da Auxiliadora Presial. É o 1123484000. E o site é auxiliadorapredial.com. Tá? Então tá. Vamos falar agora de banco bom que não tira o sono de ninguém. Ele realiza ações. Esse é o caso do Banco Sul. Aí com dividendos, com mais lucros, é um banco estatal que mostra uma grande personalidade nos seus negócios, porque é rentável. Há quem diga que estatais não dão certo. Não. Depende de qual, aonde, como é gerida, etc. O caso do Banco do Estado do Rio Grande do Sul é exatamente diferente. Os bancos estatais praticamente desapareceram todos. Com uma ou duas exceções. O Banco do Sul está aqui bombando, mostrando cada vez melhor desempenho. Por isso é que eu digo que banco bom não tira o seu sonho. Ele realiza seus sonhos. Dá uma olhada. Banco bom não tira seu sono. Faz você sonhar. Com o cartão Banrisul Mastercard Business Platinum, sua empresa ganha mais agilidade e controla melhor seus gastos. O faturamento é centralizado e você tem muitas garantias, como proteção para veículo alugado, seguro para viagem e seguro garantia estendida. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. E a Cobase está aí bombando também, né, minha gente? A Cobase está aí fazendo um lançamento em breve, dia 29 agora de agosto, mais uma inauguração de uma loja de rua agora na Avenida Ipiranga. E é bem de fronte o Zafra Ipiranga. Portanto, do outro lado da Avenida Ipiranga. Uma super loja, muito grande, dois pavimentos, construção da Algaria e engenharia. Então, é a sétima loja, a presença da Cobase no Rio Grande do Sul. Por isso que ela tem liderança absolutamente no varejo pet do país. Ela é pioneira nesse conceito de shoppings para animais em todo o território verde e amarelo chamado Brasil. Ela tem hoje, então, quase 80 lojas e 7 no Rio Grande do Sul. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximar ainda mais as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobase e vive essa experiência. Cobase o shopping do seu animal. Eu pergunto aos companheiros de bancada aqui. Conselho do Ministério Público vai analisar a conduta de Deltan. Olha, isso é uma das maiores piadas que já aconteceram no país. Todos aqueles que vão contra a corrupção, contra o roubo desenfreado, não tem problema. Agora, quando existem guardiões da honestidade, tem a turma aquela da mão grande. da alta corrupção, os PHDs em corrupção, esvaziar os cofres nacionais, mandarem para o exterior. E aí é uma engrenagem política que atua nesse segmento, Percival. Nós estamos assistindo exatamente a reação contra isso, contra o combate à corrupção, que está se dando em várias frontes, várias frentes. E o Deltan é uma vítima disso. O Sérgio Moro está sendo atacado também por esses mesmos grupos, por esses mesmos interesses que sonham com a extinção completa da Lava Jato. Foi a forma encontrada, inclusive valendo-se de conduta criminosa para esse fim. Comprando conteúdo roubado. Exatamente. Conteúdo do crime, ou seja, agindo como receptadores. Quem compra conteúdo roubado é receptador. Está aqui o delegado para confirmar. Vai lá e dá um flagrante. Você comprar conteúdo roubado. Valendo-se destas coisas, agem contra pessoas que se dedicaram e querem continuar atuando no sentido de livrar o Brasil dessa corja. Por outro lado, hoje, fiquei sabendo que todos os pedidos ao longo dos anos feitos perante o Supremo Tribunal Federal, por advogados, que em julgamentos que ali acontecem, pediram a suspensão de algum dos membros do Supremo Tribunal Federal, todos foram negados pela presidência da Casa. Será possível que nenhum passe? Simultaneamente, semana passada inclusive falei sobre isso, no Senado Federal, 33 pedidos, denúncias, na verdade, acusações feitas a ministros do Supremo para abertura de processos de impeachment, todos foram arquivados pelas sucessivas presidências. Nenhum andou. Agindo aí, neste caso, contra o que manda a lei. Nenhum andou. Sabe qual é a consequência? Hoje me caiu a ficha. Sabe qual é a consequência disso? Porque quando os constituintes fizeram a Constituição de 88, que é um horror, não chegariam à estupidez de criar um poder cujos membros estivessem fora da lei. Fora do alcance da lei. E realmente não estão. O órgão capaz de julgar crimes que eles tenham cometido é o Senado da República. E aí, quando bate lá, o presidente manda arquivar. Bate lá, o presidente manda arquivar. Sabe como é que se chama isso? Troca de favores. Inimputabilidade. Eles se tornam, na prática, inimputáveis. Não adianta. Sabe o que é isso? Tipo criança, doente mental, ministro do Supremo, são todos inimputáveis na realidade das instituições brasileiras. Mas isso é um absurdo. Felizmente, se formou agora um grupo que vai se tornando cada vez mais numeroso de senadores que, revoltados com isso, criaram um movimento, aquele muda-senar, que vem com questões bem severas. Eu vou ler aqui uma parte do seu manifesto, do manifesto deles. Eles pedem a tramitação de todos os processos de investigação e fiscalização conduzidos pelo Senado Federal, incluindo requerimentos de informação, CPIs e pedidos de impeachment que atendam aos requisitos legais. E a tramitação acelerada da PEC de reforma do Judiciário, que será apresentada nas próximas semanas por esse grupo, por todos os signatários do presente manifesto. Pelo menos, já há um grupo, esse grupo começou com 15 senadores, o senador Lazinha Martins é um dos líderes desse movimento, já tem 21 aderentes ao grupo. Queira Deus que eles cresçam em número e que consigam realizar aquilo que pretendem. Porque é um disparate o que acontece hoje no Brasil. A inimputabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E como não podem ser acusados, não são acusados, embora, aliás, são acusados, mas os processos são engavetados, que é uma maneira muito pouco nobre de sair livre. É muito pouco não. Ah, não, não tem nada contra mim, porque foi tudo enfiado na gaveta sob a poeira dos tempos. Não é um bom modo de alguém dizer que está com a ficha limpa, de que não cometeu nenhum ilícito. O arquivamento sumário dos processos. Tomara Deus, Pugino, tomara Deus que esse grupo vença, consiga crescer e avançar para a qualificação do próprio Brasil. Porque, lamentavelmente, da Câmara é o maior que nós estamos vendo. As 10 medidas anticorrupção estão lá paradas, praticamente. E hoje, o texto básico a Câmara aprovou da lei de abuso de autoridade. Exatamente, Silas. É a preocupação deles. A prejudicar, querendo prejudicar quem? Aqueles de Poder Executivo, Judiciário, Ministério Público, que venham atuar contra eles, contra a criminalidade. Tipo, hoje, dependendo da situação, o próprio delegado, por um despacho, por uma decisão, por uma instauração de inquérito, para apurar a veracidade de fato, já que existem indícios, se passar esse texto como está, vai responder processo ali na frente. Então, tomara que o Senado funcione, prospere, porque lá na Câmara nós estamos vendo exatamente o quê? Um colunho a favor do crime. É lamentável recuente essa realidade. Mas, delegado, se nós pararmos para pensar, quantos, houve uma pequena renovação, não chegou a 50% da Câmara dos Deputados. Quantos ali têm problemas com a Lava Jato? Que se não houvesse, se não tivessem sido reeleitos, estariam hoje respondendo por crimes. Ou, no mínimo, indiciados. O que se vê, se sabia isso já de antemão, e por isso que se buscava uma renovação muito maior, era justamente que eles iriam se proteger de alguma maneira. Eles tentam atacar a Lava Jato de todo modo. E o Deltan, nós já falamos aqui há pouco, o Moro, são o alvo deles, diretamente, porque são os que encabeçam. Mas não são só eles, há um staff, há uma equipe muito forte por trás dos dois. Mas, efetivamente, os dois é que estão na mira da mídia, se vê eles toda hora na mídia. Às vezes, eu me pergunto assim, esses 12 milhões de desempregados, por exemplo, são pessoas que a gente conversa no aplicativo, de carro, nos aplicativos de transporte, a gente conversa na economia informal, vendendo alguma coisa numa beira de praia, seja lá o que for. Por que essa grande massa não se mobiliza e não vai às ruas para dizer que, efetivamente, o que quer? Não é só emprego. Essa grande massa quer ver um país mais justo, mas também um país mais sério. Quer ver, sim, as pessoas respondendo por seus crimes, querem ver os políticos sendo levados à efetiva punição. Por que não se movimenta? Eu acho que está faltando. É como o elefante, quando está preso por uma cordinha. Se ele soubesse a força que ele tem, 12 milhões de desempregados é bastante gente. É que essas pessoas... Por que, por exemplo, não vão, ou vão em pequeno número, às manifestações de rua? Não tem dinheiro para o ônibus. Não tem dinheiro para a condução. Eles têm que ir a pé. Como às vezes se vê, as pessoas vêm em grupos a pé para participar. Mas é mais penoso ir a pé, sair do teu bairro, da tua vila, e ir a pé participar de uma manifestação. Então, por um lado é isso. Por outro, essas pessoas acabam sendo sensibilizadas por um discurso enganoso, populista e demagogo. Na verdade, por um discurso ideológico, que os empurra para um outro caminho, no sentido de achar que o Estado tem que cuidar delas, que o Estado tem que dar solução para o seu problema, quando, na verdade, o Estado não... Mal cuida dele. E tomara que descuide até de si, porque... Olha, o que custa o Estado para a sociedade brasileira, aquilo que eu digo sempre, a vaca do Estado toma três litros de leite para dar um na ponta. Sai mais barato fazer um churrasco da vaca. É verdade. Mas aí ainda eu respondo com um item a mais ainda. Quando a população resolve, sabe, sem passagem, sem condições, ir para a rua, eles vão para lá e encontram o vandalismo organizado. Os bandidos que dão pau, que tocam fogo. Então, o cidadão de bem acaba se afastando dessas caminhadas, desses protestos, dessas manifestações, porque também o outro lado, que a grande maioria tem parte do crime organizado, levam milhares, milhares desses manifestantes de esquerda com ônibus, dão comida e contratam para dar pau. É o que nós estamos vendo. Sim. Desculpe. É o que nós estamos vendo, com muitos deles presos durante essa manifestação. Nesta última que nós tivemos aqui em Porto Alegre, dos ônibus, se lembra? Sim. 50 foram presos. que, na verdade, esse tempo úmido... Ah, isso aí é inevitável. Não tem aparelho respiratório que resista. 50 deles estavam ali o quê? No meio para destruir, para quebrar. Não era para fazer manifestação. Então, eu também acho, com tudo isso que a Margarete falou, que o Pugida falou, soma-se a isso, o vandalismo. Lembra que no centro da capital, eles tocavam fogo em banco, tocavam fogo em lixeira, quebravam vidros, e o cidadão de bem vai lá e acaba se retirando. Não vou dizer isso aí, não vou meter, que vai ser bom para mim. Outro tema importante que está em voga aí é esse das manifestações aí, em função das verbas que foram suprimidas para a educação. Só que essa turma toda de esquerda, que vai fazer vandalismo e não passeata em defesa dos seus interesses, ou interesses, eles não se lembram da lei Rouenet, por exemplo, que rasgaram dinheiro com os petistas para fazer depois palanque para eles, para a esquerda, que rasgaram fortunas com o lei Rouenet, na sacanagem, na corrupção. Artista do Brasil inteiro, esse Chico Buarque, toda essa curriola aí, tomou dinheiro a rodo, tudo amparado pelo Partido dos Trabalhadores, pelo governo. Isso aí eles não faziam manifestações e passeatas para coibir esse abuso, essa rasgação de dinheiro, fazer espetáculos pagos, pagos, e ainda patrocinados pela lei Rouenet, que ninguém entrava graciosamente, tinha que pagar o ingresso. Isso aí eles não fazem passeata para isso. Agora estão andando para cima e para baixo. Isso é movimento de massa de manobra. Isso é gente que não se convence, que mudou, terminou a corrupção. Foi desfeita a máquina, mas há muita gente contrariada. Acho que foi segunda-feira, que a jornalista Fernanda Bart, aqui no canal, ela fez um comentário, excelente comentário, eu fui atrás, eu conheço bem a Fernanda, fui atrás do texto, para trazer aqui, para poder repetir alguma coisa. Tratava-se do décimo congresso do Ceperso, que vai acontecer, me parece que agora é no mês que vem. Então, ela comentou o caderno de teses, o caderno de teses para o congresso. Vamos entender o que é um caderno de teses. É um conjunto de ideias que são levadas para serem discutidas durante o congresso. É um volume de 170 páginas. Mas quando nós vemos que a educação, que o desenvolvimento humano do Rio Grande do Sul, o Estado perdeu posição no contexto nacional, em virtude de educação e segurança, esses dois indicadores puxaram para baixo o nosso desenvolvimento em relação a outros estados do país, e a gente vê a responsabilidade que tem a educação no ensino fundamental, que é o ensino público, nesse particular. E vamos ver, o que está discutindo um congresso do Ceperso? São 19 teses que estão ali desmanchadas nesse volume. Vou ler só os títulos de algumas para terem uma ideia do que é o padrão dos sindicalizados e das lideranças sindicais. Para a tese número 5, para ser forte tem que lutar, resgatar um Ceperra e luta, derrotar o governo e defender a categoria. Tese 6, unidade para ocupar as ruas e derrotar o ajuste fiscal dos governos e dos patrões. Tese da construção socialista e apoiadores. Conjuntura internacional, unir para derrotar o fascismo e avançar na luta proletária. Em defesa dos trabalhadores da educação, tese 17, em defesa dos trabalhadores da educação, democracia, lava-jato é fraude, Lula livre já, pelo fim do governo Bolsonaro. tese 19, por um projeto anticapitalista para a educação. Nós estamos com a nossa educação na mão dessa gente. E aí a educação vai mal e as pessoas ficam dizendo, mas por que será que os sardinanos não aprendem? O que está acontecendo? Olha, tem um paciente, tem um pena no Rio Grande do Sul, tem um pena das crianças. Mas que sindicalismo é esse? Que loucura! E sem contar que era meia dúzia de gato pingado que tinha ontem, foi ontem, não foi? Segunda de tarde? Foi ontem. Foi ontem? Foi ontem. Meia dúzia de gato pingado. Onde isso? Na rua. Aqui em Porto Alegre. É? Mas ontem nós vimos as faixas exatamente condizentes com essas teses. Em vez de aproveitar o momento para discutir os problemas da discussão, da educação do Rio Grande do Sul e do Brasil, buscar meios e formas de recuperar para incidar novamente aquele que está começando a ler, porque lá no Otávio nós chegamos aí a quinta, sexta série, tem alunos que não sabem ler ainda. O que que eles vão discutir? Lula livre. E outros temas tanto ali. Repete, faça favor ali, o penúltimo. Em defesa dos trabalhadores da educação e da democracia, lava-jato é fraude. Olha só. Por um projeto anticapitalista para a educação. Lava-jato, fraude. E os milhões que foram recuperados, as prisões que estão aí, um serviço sensacional que melhorou o Brasil, ao menos deu um choque na corrupção. Os professores viram afirmar que a lava-jato é uma falsa. É o fim da picada. Imagina o que que eles devem falar dentro da sala de aula. Exatamente. Eles querem formar um anti-governo sempre, independente. Eu não sei, na verdade, quantos destas lideranças sindicais estão em sala de aula. Também isto pode salvar. Eu quero dizer, isto não é a cabeça de todos os professores, mas esta é a cabeça das lideranças sindicais, que são eleitas pelos professores. E quando se discutiu a tese, eles vão ficar certamente um bom tempo, quem sabe mais de horas. Alguns vão apresentar ideias favoráveis, outros contrárias e vai para a votação. discutindo exatamente esse tema. A corrupção, a lava-jato é uma falsa, a lula livre. O que que isso tem que ver com a educação? Tem que mostrar quem é o Lula, que está preso, condenado e vai ser condenado. Mas talvez, delegado Fernando, pelo número pequeno de pessoas que foram ontem para as ruas, talvez haja uma conscientização maior dos professores, da grande massa dos professores. Mas assim, tipo, o encontro desses aqui acaba sendo a palavra oficial. Sai uma ata final, uma palavra oficial do Estado do Rio Grande do Sul e dos professores. É lamentável isso aí. Muito bem. Vamos adiante, falando de Centro Clínico Gaúcho. Centro Clínico Gaúcho, plano de saúde. O CCG está ficando cada vez maior para ficar cada vez mais perto de você. É um negócio fantástico, o Centro Clínico Gaúcho, o CCG, que é um plano de saúde nosso aqui, gaúcho, da terra. Então, tem uma empatia com todos nós, tem uma identidade conosco, porque é um plano que visa e não abre mão de contemplar todos aqueles que têm os seus convênios firmados, pessoa física, pessoa jurídica, corporativo, porque ele faz exatamente isso, é contemplar a saúde de todos os seus conveniados. Essa é a função do plano de saúde. Só que tem plano de saúde aí que é uma encrenca, que não é o caso do CCG, que está ficando cada vez maior para ficar cada vez mais perto de você. Centro Clínico Gaúcho Plano de Saúde, contrate um plano. Olha aqui o telefone, 51-3287-9220, 51-3287-9220, contrate um plano, centroclinicogaúcho.com.br, dá uma olhadinha aí. Uma palavra não existe sozinha e o Centro Clínico Gaúcho só pode dizer o quanto é grande, pois só dentro dela cabe tudo o que somos. Temos mais de 1.500 funcionários em mais de 20 unidades da rede própria. Realizamos mais de um milhão de consultas por ano, entre rede interna e externa. São mais de 175 mil clientes e mais de 6 mil pacientes no programa de medicina preventiva. Mas o que é mais importante? Teremos você. Centro Clínico Gaúcho, cada vez maior, cada vez mais perto. Vamos adiante falando agora de vinhos do mundo importadora. Olha aqui, minha gente, a maior importadora de vinhos do Brasil, né? É uma... Olha aqui, rótulos para toda a degustação. É um negócio fantástico. Economize com garantia de qualidade na maior loja de vinhos de Porto Alegre. São mais de 400 rótulos exclusivos para você viver o melhor do vinho. Passe em uma das lojas e confira. Por exemplo, só na Vinhos do Mundo você encontra o portfólio de vinhos mais exclusivos de Porto Alegre. Economize com garantia de qualidade na mais renomada importadora de vinhos do Brasil. Acesse www.vinhosdomundo.com.br e confira mais de 400 rótulos exclusivos. Dá uma olhada nas lojas. Nós temos três endereços todos com espaço para degustação, harmonização, enfim, jantares harmonizados, etc e tal. Essa loja aí é a loja da Cristóvão Colombo, a Avenida Cristóvão Colombo, 1493, ali no bairro Floresta, com estacionamento e segurança todas elas. Esta é exatamente da Alameda Alípio César, 203, Boa Vista, esquina Nilo Peçanha. Também com espaço gourmet para harmonização, com harmonização, degustação de vinhos, etc e tal, e segurança e estacionamento. Agora estamos na loja da Avenida Getúlio Vargas, 1135, no bairro Menino Deus. Está aí o espaço maravilhoso, segurança, tudo de bom, estacionamento interno e tudo. E outra coisa, especialistas para fazer o atendimento. tudo pessoas que conhecem vinho, você conhece todos esses rótulos para lhe dar a melhor informação. Tipo de carne, muitas vezes você vai consumir, fazer o jantar, o almoço, enfim, eles sabem tudo, de qual tipo de vinho ou espumante que você precisa para a sua festividade, enfim, ter em casa, para a sua degustação diária, semanal, etc e tal. Também muitas promoções, de 42%, 35%, 25% em vários rótulos. Vale a pena, não tem outro caminho, não tem outro destino para se comprar vinhos e espumantes, a não ser em vinhos do mundo importadora, vinhosdomundo.com.br. E a Algaire, engenharista aí bombando com o seu Fly, é um negócio fantástico. Ali na Avenida Ipiranga, 8.339, é o Fly Studios, nas suas últimas unidades para investimentos ou também para quem quiser residir. Aí está aí, bem-vindos ao Fly. Então, é um empreendimento da Algaire Engenharia que possui acabamento diferenciado em todos os sentidos, bicicletário, salão de festas, co-working, temos espaço fitness, lavanderia e horta urbana, são seus diferenciais. Paredes, pisos, quadrias, portas, tubulações, com tratamento acústico, proporcionando maior conforto e tranquilidade aos moradores. Últimas oportunidades para fazer parte da família Fly. Aproveite e entre em contato com o seu imobiliário de confiança ou ligue diretamente para a Algaire Engenharia pelo telefone 513339-1250. Investir ou morar é no Fly Studios, na Avenida Ipiranga, ali perto de São Lucas, Hospital São Lucas, PUC, URGS, etc. e tal. Tem, inclusive, unidades decoradas também que você pode adquirir e fazer aquisição. Últimas unidades, investir ou residir é no Fly Studios da Algaire Engenharia que não abre mão de qualidade de obras e prazos de entrega. Vamos ver aqui. O que nós temos aqui? Um momento, por favor. Vamos ver aqui. Vamos adiante. Eu quero só fazer uma referência aqui que eu já tinha visto antes, mas fiz aqui. Vamos ver. Té de espectador sempre em sintonia fina conosco, né? E muita gente fidelizada ao longo de 26 anos com o nosso programa. Assisto sempre o Atividade, especialmente, adoro assistir o Percival Pugina na Atividade. Sempre muito esclarecedor, culto. O blog também é ótimo. Parabéns, Pugina. Muito obrigado. Então, está aí. Mais um tese espectador fazendo referência ao nosso trabalho aqui, especialmente ao nosso grande intelectual, PHD, Percival Pugina, grande escritor, como eu digo, pertence à Academia Revolução de Letras, grande articulista. Tudo de bom está na figura de Percival Pugina. Vocês são muito bondosos comigo. Isso me faz bem. Muito obrigado. Mas isso aí se traduz exatamente no teu trabalho e nas tuas análises, nos teus comentários, Pugina. Então, o pessoal sintoniza. Nós temos pessoas com cabeça arejada e olham para a frente, olham para o Brasil. Esses estão sintonizados com os comentários de Percival Pugina, sem dúvida nenhuma. Fala, delegado. Pois é. O Brasil e os gaúchos há alguns anos foram vítimas de um estelionato do CONTRAN quando obrigou que nós tivéssemos a bolsa dos primeiros socorros, te lembra? Sim, bah. Primeiros socorros eram brigados, todo mundo foi lá gastar um caminhão de dinheiro, não podia andar sem as bolsas. Passou um tempo, senhores, aí veio o estelionato do extintor. Tinha que ter um extintor. E agora veio o estelionato das placas. É, eu caí nessa. Só que em Porto Alegre... Eu já marchei nessa também. Só que em Porto Alegre foram em torno de 260 mil contribuintes que marcharam. Que a partir do dia 27 não é mais obrigatória essa placa quando tu faz a troca de veículo e vistorias dentro do próprio município e transformando quando for para outro município para 2020. Então, lamentavelmente, o CONTRAN mais uma vez fez um desserviço ao Rio Grande do Sul e ao Brasil. Vai ser uma negociação que acontece. lá no Templo da Corrupção, que é Brasília. É dinheiro no bolso. Eu não tenho explicação. Não, mas ainda entre um e outro houve as tomadas de três pinos. Também. Também. Não, eu estou falando só de trânsito. A nossa relação com o Estado a gente já tem que chegar com as mãos por água. Não, levanta os braços porque tu vai ser assaltado em algum momento. Mas a mensagem final é assim, se você tem que mudar a transferência do seu veículo que está no prazo, espere, se for dentro do próprio município, espere para depois do dia 27. Outra coisa. Porque tu vai economizar uns 300 reais. Outra coisa. O reboque. Não, lembra a perimetral. Era para ser uma via rápida. Tem uma sinaleira a cada esquina ali naquela Salvador, França. Ah, bom, vamos nos queixar? Ah, não, quer queixa? Não, eu só quis destacar aqui para dar uma mensagem. Não, mas é de trânsito, agora me lembrei também. Ei, doutor, eu só quis assim, segura essa transferência até o dia 27 que tu vai economizar de 250 a 300 reais. Ah, pelo amor de Deus, que lá, a verdade. Porque é o valor da placa, 250 a 300 reais que eu paguei em questão de 15 dias atrás. E era uma coisa barata. Era uma coisa barata. Então, lamentavelmente, nós fomos aí de novo, Silvas, vítimas do estelionato do Estado. Eu fui a Caxias quinta-feira fazer uma palestra para a Désbio e andei pela cidade. Fui de carro, andei pela cidade. Gente, o que é o pavimento de Caxias do Sul? Aquele asfalto é perfeito, não tem um furinho. Nem onde passam os ônibus, que aqui onde passam os ônibus é o pior da via. Até o asfalto, onde passam os ônibus, é de qualidades, excelente qualivário, porque a pista não é deformada. Aqui ficam aqueles bolsões, e mais bolsão e buraco, uma coisa terrível. Gente, tudo excelente para rodar o carro. Me deu uma inveja, como Porto Alegre decaiu na conservação, no mobiliário urbano, na sinalização, todas as esquinas... Isso deve ser uma agressão para ti, que é um arquiteto, não é? Deve ser uma agressão, Cugina, isso. Que coisa. Eu fico imaginando a dificuldade do portador. É, o cara que tem a dificuldade de locomoção. O PCD, é, é complicado. Deus me livre. Tu imagina essas nossas ruas, nossas calçadas, buraco, as cidades... Vai ter uma roda gigante lá que vai salvar Porto Alegre. Vai olhar Porto Alegre, centro administrativo, usina do gasom. Pode ser que olhando lá do... Como é que é? São 80 andares, né? É a buraqueira e a buraqueira funcionando. E a prefeitura, e a prefeitura acha que nós pagamos pouco imposto. É, não quer aumentar, é violentamente. É muito o imposto. Mas sabe que Porto Alegre, apesar de ser uma capital, né? E ter uma... proximidade com os hermanos que vêm para cá, enfim, deixa muito a desejar. Agora, o interior do estado, o que eu noto, assim, o interior sul, as cidades do sul para a fronteira com o Uruguai, coisa, não há esse mesmo cuidado que há na Serra Pugina. Aquela região da Serra toda, Nova Petrópolis, Bento, Caxias, Gramado Canela, isso nem se fala, né? Isso é quase que uma Suíça dentro do Brasil, né? Mas também aquela região de Nova Prata, até Nova Prata, é tudo muito bem cuidado, é tudo muito... Isso é uma região que dá gosto de ver, dá gosto de ver. É a pavimentação boa, as casas bem cuidadas, não vê pichação, não vê pichação nessas cidades, como se vê aqui em Porto Alegre. É. Minha gente, fala para o Ginto, eu tinha iniciado aí um comentário. Não, eu ia fazer um outro, mudar de assuntos. Não, não, não. Posso tocar? Eu fiquei sabendo há pouco que a Comissão de Ética da Câmara dos Deputados acolheu, deu seguimento ao processo contra a deputada Maria do Rosário, Maria do Rosário, em virtude da cena gravada naquele vídeo que eu acho que todo mundo assistiu, em que ela sai, perto do plenário, entra por um corredor e sai esbarrando. Bate num, bate num segundo e depois se volta e diz que foi fisicamente atacada pelo colega. Só que, para azar dela, tinha alguém filmando a cena desde o começo. Pegou, vindo aqui, as passagens, o modo como ela caminhava. Para azar dela, além de ter alguém filmando o rapaz, que ela acusou, o deputado, na verdade, parece ser um jovem, que ela acusou de ter trombado nela, estava com as mãos no bolso. Então, absolutamente inerte. E ela passou, bateu e voltou a reclamar. Ela é asquerosa, vai me desculpar. Ela é asquerosa. Bom, quis criar um caso ali, como ela gosta de fazer, e não deu certo, pelo contrário, deu azar. E hoje, reuniu-se a comissão e resolveu dar seguimento à denúncia contra ela. Bem feito, né? Bem feito. Eu tinha receio de que fossem negar, em função do corporativismo, Então, se fosse negar a evidência do vídeo, mas não, parece que o vídeo fez prova suficiente. Que bom. Ela será chamada a se explicar e sujeita às penas que a comissão de ética lhe impuseram. Que bom. É isso aí. Um mundo de oportunidades para você mudar a sua história. Eu estou falando de CIE, o Centro de Integração em Empresa e Escola, que é o referência nacional. Ele tem a maior estrutura, um edifício, um anfiteatro, gestão, organização e o bem que ele faz aos jovens, absolutamente, com tudo isso que se diz exatamente que o CIE está cumprindo seu papel social com milhares de usuários beneficiados, como você vai dar uma olhada agora. Há 50 anos, o CERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1 milhão e 800 mil jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Para que, minha gente, o jogo do Grêmio é nove e meia. Se você não vai para a arena, por favor, vai para casa, mas antes passa no Grupo Zaf. Submarca Zaf, faz uns milisquetes bonitinhos, tem a sacada, aquela que fez o fechamento, né, lá com a vidrobox blindex, fechamento sacados, e vai para casa, vai lá, compra umas coisinhas boas para comer com a patroa, com os amigos, uma carninha, pode fazer um churrinho ali na sacada, maravilhosa, enfim, do seu apartamento, da sua residência, reúne a família, amigos, um bate-papo e uns cercando, o Grêmio e outros torcendo enlouquecidamente pelo Grêmio, né. Então vamos ver aí, dá uma passadinha no Hiper Zaf, Super Zaf, Submercado Zaf, onde economizar é comprar bem, você compra o melhor produto, tem o melhor atendimento, lojas estrategicamente posicionadas, tudo isso é Grupo Zaf, dá uma olhada. Ok, vamos adiante então. Percival Pugino. Agora tu me fizesse lembrar de uma piada, aproveitando para contar, provavelmente alguns dos nossos telespectadores tenham visto, que é a receita da picanha com cobertura. Espetáculo. Não viste? Não. Então o suíto vai explicar como é que se faz uma picanha com cobertura. Então passa lá no Zaf, ele compra aquela picanha linda, maravilhosa, gorda, só a parte nobre da picanha, está ali em cima da churrasqueira, aí cobre com o sal, vai tal, então faz assim, faz assado, minuciosamente ele mostra uma coisa bem simples, que é colocar a carne no fogo com sal por cima. E a cobertura, bom, a cobertura você compra, aí sai a mostrar para a cobertura inteira. Essa aqui, essa aqui, por exemplo, custou 3 milhões, eu não sei quanto. Essa é ótima. É a cobertura. A cobertura você compra. Tá bom. E é bom uma picanha gorda, Deus, ele falou, eu fome essa propaganda do Zafari. É, mas é difícil. E hoje é de promoção, Finalzinho da tarde. Promoção de verduras. Finalzinho da tarde, tu vê uma propaganda daquela é para acabar, né? Não, é o pior horário de, dizem, donas de casa, não vão ao supermercado quando estão com fome, porque, se observar, o carrinho fica com muito mais coisas do que o necessário, quando a gente vai ao supermercado com fome. sem dúvida. E o apelo é maravilhoso. As gôndolas bem colocadas, tudo é de uma forma atraída. Se bem que, quando se vai no Zafari, daí tudo é bom, né? Então, tudo é bom de comprar, tudo é bom de jogar no refrigerador, na dispensa, essa coisa toda. Está tudo armazenado, ali guardadinho, para a medida que vai necessitando, vai consumindo. Negócio fantástico. E nós temos a Eulina, é ciência de vida, né, minha gente? Laboratório VESP, 103 anos. É um orgulho dos gaúchos, né? Laboratório VESP, que é um modelo de laboratório também, ali em Canoas, onde é a sede, né, do Laboratório VESP, 103 anos, que está invadindo o território nacional, o Eulina, essência de vida. Eu digo que, quem não tem em casa, no corporativo, lá no escritório, consultório, está totalmente errado, né? Porque qualquer disposição estomacal está zerado, com o Eulina, essência de vida. Então, é um negócio fantástico. tem que ter a Eulina, essência de vida, é bom até para presentear. É um negócio espetacular, todos adoram a Eulina, essência de vida, Laboratório VESP, 103 anos, invadindo todo o território do Iapoque, é o Chuí, do Chuí, é o Iapoque, né, com a presença de Eulina, que é um produto que tem aceitação absoluta. absoluta. Ok? Vamos adiante, Pujim. Pois olha, li hoje, que órgãos, no antagonista, que órgãos de inteligência concluíram que o atentado, na verdade, um ataque contra a Embaixada do Brasil, que picharam... Ontem, Londres. em Londres. Foi, que isso foi conduzido por ONGs estrangeiras, que atuam na Amazônia, e que estão descontentes com as ações do governo nesse sentido. Eles estão ficando com menos recurso para as suas atividades, suspeitíssimas atividades na Amazônia, e, em virtude disso, resolveram fazer manifestações internacionais, e isso iria acontecer, está programado para acontecer, em várias embaixadas europeias. Mas somente a organização inglesa, britânica, que se chama Extinction Rebellion, algo como rebelião contra a incisão, foi a única que topou a parada e atacou as embaixadas. Mas era para acontecer em outras embaixadas. Ficou feio aquilo. Claro, olha, há um ataque internacional contra o Brasil. E eu não tenho a menor dúvida, até por informações que tenho, de que há um profundo desgosto com os prejuízos que podem adquirir a certos investidores internacionais, com o aumento da presença do Estado brasileiro na Amazônia, em proteção aos nossos recursos naturais. Porque não há motivo algum para tanta ONG atuando na Amazônia. Não tem gente, não tem povo. que diabo que eles estão fazendo lá. Então, claramente, há interesses internacionais envolvidos nisso, inclusive em financiar, e aí já não vou acusar as ONGs disso, mas a madeira roubada, cortada da Amazônia, não fica no Brasil. Muito bem. Ela é embarcada para esses países. Embarcada? Sim. É verdade. O negócio é fantástico. Fala, deputado. O deputado não. O deputado não. Vamos à vereança e depois à Assembleia Legislativa. É importante registrar aqui ontem o excelente trabalho lá do DEC, da Delegacia de Roubos, quanto ao sequestro de uma moça ali de 23 anos que ocorreu aqui em Itacoara, filha de um empresário. Ficaram três dias negociando, a família negociando, eu queria os 100 mil reais da família para liberar a garota, e com a orientação da polícia, principalmente dos policiais especializados aqui no DEC, a família foi orientada e onde tiveram sucesso. Inclusive, um dos criminosos reagiu à abordagem policial e, lamentavelmente, morreu. Como o pessoal tem dito aí, é um CPF a menos. Eu tenho essa opinião formada. Agora você vê aí, delegado, a dimensão do sequestro. Olha que delinquente disposto esse. O que enfrentou é a autoridade policial. Eram três, né? Na verdade, são quatro. Na verdade, são quatro. Um morreu e um está preso e os outros dois estão identificados já com o pedido de prisão definido. Então, realmente, é um trabalho técnico, foi um trabalho de inteligência, praticamente três dias ninguém dormindo, todo mundo trabalhando. Eu me lembro quando trabalhei no DEC, eu fiz parte dessa equipe, realmente é uma equipe muito qualificada. Temos que cumprimentar a Polícia Civil, Brigada Militar, nessas ações de defesa da sociedade, da comunidade, são os escudeiros, que põem a vida na nossa defesa. E a gente tem que tirar o chapéu. É como se diz, nos Estados Unidos, se cumprimenta um policial, porque se dá o real valor a um policial naquele país. e aqui tem que ser, esse exemplo tem que ser seguido aqui. Quando passar por um policial, uma polícia civil, um policial militar, temos que cumprimentá-lo, agradecer aquilo que ele faz em defesa da nossa vida, das nossas famílias, enfim, do bem comum. E não podemos nos esquecer, né, delegado Fernando, que estão há 43 meses recebendo com atraso. É, uma dedicação absoluta, né? Olha só, e alguns meios de comunicação sempre querem dar outro sentido, né? O cara protegendo o local onde era o Carlson, armado, atira contra a polícia e parte da imprensa vem dizer um suspeito. Não, é um criminoso, cara. Mais prova do que isso. É politicamente correto, né? O suspeito, né? Pô, então realmente é uma inversão de valores e por alguns caralhos. É uma pouca vergonha. É, lamentável. Olha aqui, nós temos que mencionar que nós estamos com sintonia lá em Paris, né? Paris. Aliás, nós vemos fazendo boa parte da Europa aí, né? Diariamente. Hoje estamos lá com a Beatriz, minha mulher, com a Tatiana, com o Antoninho e a Maria assistindo o programa nesse momento lá diretamente da capital francesa, Paris. Então, um beijo para vocês, né? Antoninho deve estar louco para que comece a partida do Grêmio, a Maria, que são torcedores fanáticos do Grêmio, o Antoninho, que fica enlouquecido com o Grêmio, a Maria também, a Beatriz também, com alguma exceção, né? A Tatiana, ainda não conseguimos trazer a Tatiana para o Grêmio. Mas eu acho que em função das crianças ela vai passar, vai virar a Grêmio. Mas em Paris já é meia-noite, o senhor está na cama. Está forçando, está forçando. Está certo. Muito bem, vamos adiante então. Temos aqui, conforme o Big Ben sinalizando ali, que é o que ele mais faz, que é o trabalho árduo dele. Três minutos. É, três minutos. Fala, Fugino. Em relação a essa questão das ondas da Amazônia, tem um artigo muito interessante do Alexandre Garcia, com quem vou jantar sábado. Olha, ele anda pelo Rio Grande do Sul, Que satisfação. É um prazer. Ele é daqui, ele é de Cachoeira. É, Gaújo de Cachoeira. Ele entrou esses dias na Band dizendo que estava enlageado. Ele estava virando pelo Brasil. Eu vou fazer uma palestra lá no sábado e de noite vamos jantar, combinamos de jantar. Mas, enfim, ele termina o texto dele dizendo o seguinte. Tudo isso está sendo ajustado, ou seja, corresponde ao trabalho que o governo está fazendo e as questões que está enfrentando, a despeito de centenas de ONGs que consideram o território particular, como se fosse uma autarquia. Como se fosse uma... A Amazônia está nos chamando a atenção para que a gente acabe com isso. é muito abuso. É muito abuso. Contei outro dia, vou repetir, que eu, jantando em Belém, onde fui fazer uma palestra, o ano passado, presente um empresário local, ele contou que não se consegue registrar uma patente com algum produto da Amazônia que já não esteja patenteado em algum país europeu nos Estados Unidos. com riqueza nossa e as patentes são deles. É, mas eu não te duvido que tenha brasileiros metidos nisso, não é? Claro que tem. Não, usando dinheiro nosso. Exatamente. Esse dinheiro que eles estão reclamando é um dinheiro que o governo dá para ONGs usarem lá e muitos são caminhos de emprego e muitos usam esses recursos contra o Brasil. A verdade é que... Daí essa revolta, essa agitação que está havendo lá. A verdade é que esse governo está fazendo exatamente isso, está mexendo onde até então era terra de ninguém. É uma... Eles estavam bem quietinhos lá no meio do mato tomando o dinheiro e deu todo mês certinho o pagamento, quem sabe até antes do pagamento do funcionário, né? E agora, claro, mexeu na beleza e eles estão reclamando. É a mesma coisa aqui das escolas, a verba federal, essa que estão reclamando que diminuiu. Mas a má gestão que vinham fazendo também tem que parar, tira agora um pouco, vamos readaptar a situação para ver quão efetivamente é necessário para que se possa gerir uma escola. Mas era dinheiro a rodo, não tinha fiscalização de ninguém. Li ontem um excelente relatório da Universidade Federal São Carlos, que é uma universidade de São Paulo, cidade de São Carlos em São Paulo, mas é federal, um trabalho sobre o Futurice, feito pela reitoria da universidade, um extenso relatório com riquezas de sugestões falando sobre as oportunidades que se abrem para aquela universidade. você vê um reitor com cabeça aberta, olha aqui, vai dar para fazer isso, fazer aquilo, um enorme relatório da reitoria da universidade sobre as oportunidades que se abrem através de recursos privados em investimentos junto à universidade. infelizmente a nossa aqui, a URGS, que tem uma das melhores faculdades de administração ranqueada no país, com uma cabeça totalmente esquerda etnopata é uma pena. É verdade. Lamentavelmente. Faz mal na saúde, viu? Faz mal na saúde. Minha gente, o programa Se Despede, como acontece há 26 anos, sempre ao vivo, segundas a sexta do nosso programa, 19 horas. Vamos embora, amanhã, 19 horas, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá. Tchau.